Bom dia a todos que estão assistindo em casa, pessoal que está na galeria, aqui. Quero que coloque um vídeo da rua Emanuel, no bairro Cidade de Salvador. Por favor. Nós estamos aqui na Cidade de Salvador, numa rua aqui que faz muito tempo que não arruma essa rua. Olha para vocês, vê o matagal que existe nessa rua aqui. A situação aqui é muito precária. Olha, os moradores que, em vez de atravessar aqui nessa rua, eles têm que dar a volta, mais ou menos, uns 700 metros para depois chegar na casa deles. Eu acho que é falta de consideração com a prefeitura que não arruma essa rua. Por isso, eu estou aqui na Cidade de Salvador, nesse local, fazendo essa reportagem para mostrar para a população do Jacareí que a cidade de Jacareí e a Cidade de Salvador, no momento, está abandonada. Nós estamos aqui na rua Emanuel, na Cidade de Salvador. O morador, o morador, já pegaram, já foi no SAI, o SAI ligou aqui, já ligaram a água aqui para ele. Tem número, tem tudo. Só que a situação da rua é muito precária. Não consegue descer o caminhão para deixar o material. E o morador quer construir para morar. Olha a situação da rua. Não é possível. Tem que fazer essa rua aqui, prefeito. Nós estamos aqui na rua Emanuel, na Cidade de Salvador. Olha a situação da rua. Faz muitos anos que não arruma essa rua. Aqui está cheio de árvore, aqui, olha. Olha a situação. O povo precisa dessa rua aqui, porque o povo tem casa aqui que está pagando o PTU e a casa, e a rua está sem arrumar. Prefeito, por favor, dá um jeito para o povo. O povo merece as coisas bem aqui. Olha a situação. Dá para arrumar? Eu acho que daria para ir, para vir aqui e arrumar essa rua para o povo daqui da Cidade de Salvador. Aqui é a rua Emanuel, na Cidade de Salvador. Se vocês estão vendo que aqui está limpo aqui, porque foi o próprio morador que limpou. Mas ele paga o PTU caro. O PTU mais caro do Brasil. Mas ele tem que fazer. E, inclusive, ao lado dele tem uma casa aqui para construir. Já falei nessa reportagem agora. E nada é feito aqui. Espero que a prefeitura faça alguma coisa aqui, na Cidade de Salvador, porque não dá para ficar desse jeito aqui na Cidade de Jacareí. Uma cidade que recarga quase um bilhão por ano de PTU. Olha a situação. Nós estamos aqui na Cidade de Salvador, nesta rua aqui, e a situação aqui é muito precária. Nós fizemos dez ofícios aqui para o prefeito, mas nada faz. Olha a situação desse buraco aqui. É num cruzamento. E aí, aqui, tem um senhor aqui que vende ovo, aqui na Cidade de Salvador, leva para as feiras, chega a quebrar os ovos aqui e tomar prejuízo aqui. Olha a situação que existe nesses muracos aqui do Cidade de Salvador. Não é justo. Os moradores pagarem PTU, pagarem PVA de carro, e passarem a situação conforme estão passando aqui na Cidade de Salvador. Bom, eu já mostrei essas fotos aqui. Lá da Cidade de Salvador, ficou lá na rua Emanuel, por favor. Era uma rede de esgoto que caía céu aberto lá. Essa aqui é a foto. Esta aqui também é outra foto. Está vendo que a água caía toda lá? Eu mostrei aqui. E aí, com a graça de Deus, o Sai, quero até agradecer o Sai, que foi lá e já encanou essa água lá, já colocou o cano. Está vendo? Esse cano aí. E aqui o senhor ficou muito satisfeito. Tem 90 anos esse senhor aqui. Ficou muito satisfeito. Concebido, foi feito. Estive lá. Está aqui. Está vendo? É onde que foi um vereador lá? E nessa época, nem feito com medo, não fez nada para o Sai, aí não fizeram nada. Mas fizeram até uma reportagem com o senhor lá. Falta de consciência. Aí fizeram a reportagem, mas não mostraram aqui na TV e também não mandou para o Sai. E graças a Deus foi feito. Matagal na Praça, conhecida como Chacrinha, lá no Parque Minha Lua, ao lado da sua prefeitura, ao lado da Igreja Católica. Está lá? Está vendo? O mato está bem alto lá. Aqui também é outra foto, da praça também. Precisa cortar, viu? Lá da sua prefeitura. E aqui é um poste que está no meio da Avenida dos Migrantes. Eu já passei esse poste aqui várias vezes, né? E aí a máquina estava arrumando lá ontem, ela está asfaltando já, e o poste está lá ainda. Não é que eu tenho que mandar para a Bandeirante, eu tenho que mandar para a Letropaula, a Bandeirante, eu tenho que mandar para o prefeito, para o prefeito dizer, tem que tirar esse poste, porque vai fazer asfalto na Avenida dos Migrantes. Já mostrei várias vezes aqui, e já mandei o ofício para o prefeito. Não faz. Agora eles estão asfaltando, e pode virar uma cratera mais tarde ali, naquele local. para retirar o poste. Bueiro. Um bueiro entupido. Bueiro entupido na rua João Bagatini, no Parque Minha Lua. Está vendo esse bueiro aqui? Está entupido. Entupido, está vendo? Isso aí. Bueiro entupido na rua Joaquim Batalha. Parque Minha Lua. Por favor. Está lá. Está entupido aquele bueiro ali. E não está chovendo, choveu só um pouco de noite. Falta de lombada elevada na rua José Aristeu da Cunha, Parque Minha Lua. Isso eu estive ainda ontem. Os pessoal reclamaram muito. Isso aí. Não tem direito das crianças nem ficarem na rua, tanto que o carro passa voado daquele local. E na mesma rua aqui, Bueiro na rua José Aristeu da Cunha, fazer uma proteção de tela para os ratos não invadirem as casas, gente. Olha a situação. Os ratos saem dali e invadem as casas. E eles estão... Eles que pediram. Eles estão... Já gastaram muito com veneno e não conseguem matar os ratos. É muito rato. Isso os moradores que me falaram ontem naquele local. Mas eu quero dizer a vocês que eu já mostrei aqui. Fim uns seis ofícios dessa rua 28 aqui, lá no Parque Minha Lua. E ontem eu tirei essa foto. Essa foto aqui, para a prefeitura ver que essa lâmpada está apagada mais de quatro meses. E tem as crianças que ficam ali. Está correndo risco de vida. porque é uma esquina. E está lá. E nada faz. E faz mais de quatro meses que a lâmpada está apagada. Os moradores pedem de favor para a prefeitura que façam isso aí, que já estão pagando seis reais. E tem dois baros ao lado, um pagando quarenta, outro pagando quarenta. e a lâmpada está apagada. Fica difícil vir todas as vezes aqui mostrar a mesma lâmpada apagada aqui nesse local. Eu quero dizer à população da cidade de Jacareí que eu trabalho muito na cidade de Jacareí. Estou indo todos os bairros. Não é agora, não. Não é agora, não. Eu vejo muitos vereadores soltando a fala na tribuna. Eu sei que criança ela começa a falar de um ano para frente. Agora tem vereador aqui que está soltando as falas há quase quatro anos. não vinha na tribuna, não falava nada, não criticava, não dizia nada. Agora está chegando a época da eleição. Nossa, estou bem com o povo, estou bem com todo mundo, estou indo em todos os bairros. Calma aí. Agora, o povo não é mais bobo na cidade de Jacareí. A TV Câmara está... Estão de olho aberto na TV Câmara. Estão nas imprensas. vereador que trabalha nessa cidade aqui, não estou desfazendo dos outros vereadores. Eu trabalho direto das oito às seis da tarde, trabalho 24 horas no ar. Fico direto com o povo da cidade de Jacareí. Então, pode ligar no meu gabinete, no meu celular. Estou junto com vocês. Se precisar de mim, é o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Pode ligar que estou indo visitar todos os bairros da cidade. Não precisa dizer qual o bairro. É só dizer, vereador, eu estou aqui. Vem aqui para nós conversar e fazer o trabalho no meu bairro. Estou junto com vocês, vereador Valmir do Parque Minha Lua, do partido PSTC, Partido Democrata Cristão. Parque Minha Lua,